Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer uma receita muito legal, muito boa. É chamada de mingau de milho branco. Esse aqui da IOC, ó. E ela é maravilhosa, fácil, rápida e prática. Ela pode servir como sobremesa e também você pode fazer um dia comum na sua casa, né? Pra vocês aproveitarem com a família e rende muito. Olha só, eu vou usar um pacote de coco ralado de 100 gramas. Eu vou usar também, olha só, uma caixinha de creme de leite e uma de leite de coco pra dar bastante sabor. E uma caixinha de leite condensado. Eu já deixei de molho aqui na água quente por uma hora e meia o milho. Olha só, já tá de molho aqui. Então, agora eu vou colocar pra cozinhar na panela de pressão. E eu vou dobrar a quantidade de água. Eu vou colocar lá na panela e eu vou mostrar pra vocês. Outra coisa também, eu deixei de molho na água quente, né? Eu também colhi alguns milhos que estavam aqui meio feinho, sabe? Meio pretinho. Então eu deixei tudo que ficou no fundo. Esses que boia assim, né? Que vem pra cima, eu retiro tudo. E aí eu troquei duas vezes a água pra ficar bem, bem limpinho. E agora eu vou colocar pra cozinhar na panela de pressão. Eu acho que vai dar em média uma hora cozinhando na panela de pressão. Então, pessoal, agora o milho vai cozinhar. Já coloquei aqui, coloquei água quente. Já liguei o fogo. E agora eu vou tampar e vou deixar por... Vou deixar por 40... Entre 45 a 1 hora cozinhando. Quando der 45 minutos, eu venho aqui, dou uma olhada. Se eu ver que falta mais, eu vou pra 1 hora de cozido. E aí eu vou aumentar bem o fogo agora. Eu deixo o fogo bem alto. Olha só, gente. O milho, né? Tá cozido. Já tá bem molinho. Ficou 1 hora e 20 minutos. Porque eu gosto dele bem molinho. E agora eu vou colocar todos os ingredientes pra dar sabor nesse milho aqui. E virar o mingau de milho branco. Agora vai entrar o leite condensado. Ó, todinha a lata de leite condensado. Agora vai entrar essa daqui, ó. Creme de leite. Leite de coco. Eu vou colocar esse pacote aqui todinho de 100 gramas de coco ralado. Mexe tudo. Agora eu vou colocar pra cozinhar mais um pouco. Vou deixar uns 5 minutos, 10 minutos cozinhando. Pra dar um pouco de sabor. Pra pegar mais um pouquinho de sabor. Mas olha só como fica. Já tá, ó. Só assim já tá maravilhoso. Muito fácil, né? Bem fácil. A única coisa que demora é só pra cozinhar o milho, né? Só. Mas o restante é só misturar. Agora pra cozinhar um pouquinho. Pronto. Eu vou colocar uma pitadinha de sal. Eu não vou colocar tudo isso. Vou colocar só assim, ó. Nem dá pra ver, né? Agora é só ficar mexendo um pouquinho aqui. Deixei em fogo baixo. Pra ele cozinhar assim, mas um pouco mais devagar, né? Gente, perdão. Eu tinha esquecido de colocar o leite, ó. Eu coloco 2 copos desse de leite, ó. Tinha esquecido completamente. Agora eu tô acrescentando, ó. 2 copos, ó. Lembrei em boa hora. Porque é só agora mesmo que põe. Acho que é por isso que eu lembrei. Que é bem na hora que põe. Agora eu vou deixar ferver aqui um pouquinho, ó. Pro mingau engrossar, você deixa ele cozinhar no fogo baixo. E aí ele vai engrossando, ó. Agora ele ficou mais ralinho, ó. Que eu acrescentei o leite, né? Gente, só lembrando uma coisa. O leite de coco, ele é opcional. Se você não gosta, não precisa colocar. Você coloca só o leite condensado, o creme de leite e o leite líquido normal, né? Mas o leite de coco é porque eu gosto com muito sabor. E no caso, o coco ralado também. Eu gosto com muito coco. Esse coco ralado que eu coloquei, ele é seco. Ele não é molhadinho. Ele não é adocicado. Ele é totalmente seco. Então, vocês já sabem, né? O leite de coco fica a critério de vocês, tá bom? Agora já tá fervendo bastante, sabe? E tá bem grosso. Eu já vou desligar aqui. Olha só, um instante que eu deixei o quanto que ele já encorpou aqui. Olha só como ele tá. Bem grossinho. Agora ele tá perfeito, ó. Tá um cheiro nessa cozinha, um cheiro maravilhoso. Gente, olha só esse mingau. Olha a textura dele. Maravilhoso, né? Ficou super delicioso. Muito bom. E esse mingau, assim, dá até pra fazer pra vender, né? Eu já pensei nesse lado empreendedor. Fazer pra vender. Porque o tanto que deu, o tanto que rendeu aqui. Muito maravilhoso. Em Belém do Pará, na minha cidade, a gente chama de mingau de milho branco. Na cidade do Cleomáquia, Goiânia. No estado de Goiás. Lá, eles chamam de canjica. Gente, agora chegou a hora mais importante. É a hora de provar, né? Ele tá tão quente, ó. Não sei se vocês estão vendo que tá saindo fumaça, ó. Coloquei até nesse pratinho aqui. E eu vou provar, porque eu falei pra vocês que eu gosto quente, né? Vamos ver aqui. Gente, muito bom, muito bom. Bem molinho o milho. Do jeito que eu gosto, sabe? Eu gosto do milho bem maciozinho. E ficou muito bom. Ficou muito saboroso. Exatamente do jeito que eu gosto. Tá muito bom. Você sentindo aquela crocância do coco, sabe? É assim, no dente. É muito bom. Muito bom, gente. Agora eu vou me deliciar. Vou levar ali pros meninos. Tá vendo? Eu começo, eu não paro. Eu não paro, gente. Tá vendo? Como é bom, né? A gente fazer uma receita em casa. Uma receita, né? Nossa, né? Caseira. Eu digo assim, você mesmo ir lá e preparar, né? É tão bom. Eu acho isso tão maravilhoso, gente. Tão maravilhoso. Gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de clicar aqui em gostei. E também me apoiar se inscrevendo no canal. Se vocês também quiserem compartilhar com um amigo de vocês, uma amiga. E mostrar minha receita. Eu agradeço de coração por todos vocês que estão aqui. Juntos nós somos mais fortes. E em nome de Jesus, nós vamos crescer muito esse canal. E eu tô muito feliz porque eu tô recebendo muito feedback. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem tão linda. E foi lá no meu Instagram, né? Ela agradecendo, dizendo que tá gostando muito do meu canal. Falou várias coisas pra mim, né? E eu fiquei muito feliz porque a gente é... Eu não espero isso, sabe? Mas eu fiquei hoje muito feliz porque é uma pessoa assim que não convive comigo, né? É uma pessoa que tá distante e falar que gosta dos vídeos. Que tá fazendo uma maratona aqui no canal. Eu fiquei muito grata a Deus por isso. E é isso, pessoal. Eu aguardo vocês até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau, tchau.